De um a oito? Oito, e fala pra mim de um a vinte? Vinte, oito e vinte peixe Fala pra mim aqui já, pra mim é você Eu sei, eu já tô Aê, eu vou chamar o mano aqui, eu quero muito barulho pra ele, certo? Fala pra cá, Medina! E diferentemente, e diferentemente, cola pra cá, nosso atual finalista, Emelido Pê! Lindo! É, então, cadê Medininha, tá chegando? Gostosa da... É isso, porra, aranha? Medina tá como? Tudo gripado Um dia menor, ela já meteu um palco do tamanho daquele bagulho do dentista Pra aparecer os drips dos moleque, que os moleque tá bonito pra caralho Quando nós começou, parceiro, uma bonella rosa, uma calça azul, tá ligado? Nós era tudo fora do esquadro, hoje nós tá como? Melhorzinho! Barulho pra nós aí, que a favela tá bem certo! É isso, porra, é isso! E, mano, quem quer batalha boa, certo? Faz muito barulho nessa porra aí! E, mano, tá tudo certo, rapinha? Naquele... Naquelas ideias... Tá bom! Deixa eu pular um... Deixa eu pular um... Obrigado, deixa eu pular um... Eu, né? Eu tô pular, gente! Aí, bicho! Levanta as suas mãos, certo? Bom! Bom! Não, vamos lá, também? Bom! Bom! Tá maluco! Cê é louco! Bó no Luz é o caldeão! Apenando o bom! Se vai viver, cê tá maluco! Cê é louco! Barulho, seu caldeão! Apenando o bom! Viver no ouro! Gol! Bota aí, carai! Cê é carai! Pô, 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 pô! Lá! Brrô! Ei! Pega, garota! Brrô! Brrô! Chegando, fazendo a levão Sabe que eu vim de quebrada Bô mandando rima acelerada Bô tendo a peteira Bô mandando rima, bando que é pedrada All right! Oh, xe, let's game, xe Bô mandando, agora você tá ficando o beat Hey! Pró, xe! Acho muito foda quando cê rima Mano, cê traz outra vertente Você traz outra estética Eu acho isso muito inteligente Mas cê vai se fuder E não é o peso da corrente Ele vem acelerando E eu tô a parede na sua frente Hoje você vai tá tombando Sabe que minha visão não é turva Se você tá acelerando Prazer meu mano, eu sou a curva Beat batendo Com certeza Eu tô desenvolvendo Você pode acelerar Eu tô tranquilo o que tá acontecendo Uh, ei Mas chique, rimo Ele só Oh, ei Você sabe como lembra Fumo dry Oh, ei Te derrubo Se é parede Tipo dry Oh, ei Cê não entende Deus da vida Tipo dry Oh, quem? Tipo dry Oh, quem? Por isso que não manda bem Ele tá fumando dry Ele não tá vendo ninguém Eu entendi qual é as ideias Sabe que agora você dá xilique Eu não fumo dry Ai, mas eu tenho dry fit Pô, olha o meu outfit Oh, ei Da hora truta Nós pago preço Eu me olhei no espelho As vezes nem me reconheço Cruz da mão Que saudade das roupas antiga Quando eu era todo mediguinho E cê não roubava minha frisa Eu não tenho saudade das roupas antiga Tenho saudade das que vão vir Quando eu quero colocar Tipo uma calça jeans Isso é foda Realmente Mas cê sabe que eu não fico afoito Um dia eu vou usar vivara Mas por enquanto é só bola 8 Oh, ei Ah, bola 8 Tá ligado Você vai comer biscoito Na moral Rima que brota Famoso bola 8 E a eu Salve fumota Salve fumota O idiota Mas cê sabe que eu faço assim É que eu vou fazer uma cesta de três pontos Eu não quero biscoito Só cuquinhos Cuquinhos Eu sei que você me entendeu Se eu fumar 8 baseada Eu não fico louco igual você, meu Aê Vem na palminha, certo? É isso É isso Vamos lá, Caldeirão Vamos lá Porra de rimas Barulhos pra quem continua As rimas Metina Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Nele, do pré Do pré Pra vocês Do pré Certo Jurados 3, 2, 1 Do pré 1 a 0 E tudo que vai, Caldeirão Volta E aí, criançada Cês tão animado Sério Então faz barulho nessa porra Pra animar os barmanjos Aí, vai Vai, vai, vai Vai, vai, caldeirão Agora, Cê, de geral Faz barulho nessa porra Aí, Caldeirão Vamos aí, vamos aí Marcha, DJ Tem que que matar o fogo Grito O quê? O quê? Lama É aquele que Lama Ó Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Barulhos Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Barulhos Mano Sem maldade Eu faço freestyle do bom Infelizmente Esse cara na minha frente Não tem o dom Vou te matando Sabe que você é um arrombado Ele tá precisando de gardenal E também que a farmácia É ali do lado de São Paulo Drogaria Tanto freestyle Quem diria É o Medina Que chega acelerando Na flipada Reveria Sem maldade de camarada Sabe que agora Eu vou chegando nessa pista Sabe que não tá ventando Porque só se acha Que é o único Que tá acelerando E ele tá te matando Tá ligado Caramba Chegando nessa pista Você sabe que eu te matando Proceder Vou matar Vou matar Vou matar Vou matar A barbixa é de bode eu te ganho falando bem sem maldade pra mim sua rimel é o atirista barba de bode eu tô de bode dando fuga no f... um no tempo é batimbal tá agora nessa vida não é bode foi pro nordeste se fudeu é que a grita fome, fome Eu sou o sujeito homem Deixa o seu tio da roça descobrir o que você faz com o jumento dele Tô te avisando Cuidado meu mano Eu tava rolando na Bahia, profissão de barafia Trabalhando nesse dia, não era isso que eu queria Eu vim embora pra São Paulo Eu vim no lobo do jumento, enfrentando jumento com o papai Jumento e o santo do... Até minha boca fez um caos Chegando na capital, puta pra usar legal O Breno passando mal, meu jumento tava mal Precisando reformar, manter a postura, manter logo pra usar a pura Combi uma rapadura Medina virou trepista Vem senhor! 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 Como vocês estão superados? Como vocês? Vem senhor! 4, 3, 2, 1 Vem, senhor! Vem senhor! Caralho! Vou meu dia, não sei o meu...